Música 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 Como gira todo o supo e balla, como o supo a navideira da minha, Ciro de pé uma cifera, ciro de pé uma cifera, como o supo a navideira da minha, Ciro de pé uma cifera, uma cifera, como o supo a navideira da minha, Ciro de pé uma cifera, como o supo a navideira da minha, Amém. 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 Amém.